Voltamos, voltamos né. Agora são, meu deus que bagunça, isso vai custar? Tá, tá, tá empoeirado. Eu acho lá amanhã vai mais, mais, mais cinematográfica digamos assim né. Eu comecei a gravar isso aqui da manhã, agora são 11, 11 e 15 pra ser mais exato, então tá bom. Queria terminar a patrística aqui hoje, vocês vão ver se tudo picado, mas tá tudo bem, tem problema, não. Vão que vão lá, né, terminamos lá Boécio, vamos para outros pensadores, né, porque nem salve de Boécio, vive a primeira parte da Idade Média, né. Pra quem não sabe, esse bonequinho aí é o pensador de Rodine. É um escultor francês, se não me falha a memória, tá na descrição do vídeo também, né. E eu não sei de que época foi não, mas tá bom. É um... é icônico, né, essa imagem é icônica, digamos assim, né. E vamos para o próximo, ó, nós temos aqui outros, outros pensadores. Mais gente filosofou sobre o assunto. Vamos ali falar de Cassiodoro, a Chiodoro. Cassiodoro foi o autor enciclopédico que tentou sintetizar toda a tradição clássica por esse motivo. Não criou nenhuma teoria inovadora, né. Cassiodoro tentou sistematizar toda a tradição, né. E ele é um autor enciclopédico, significa que ele leu pra burra, ele fala de uma pá de coisa, né. E ele tentou organizar tudo aquilo, né. E organizar, né, uma pá de coisa, dar um trabalhão, então, nesse sentido. Ele não, digamos assim, criou nada muito novo, né. Mas, sistematizou. Ou tentou, ou menos, né. Cassiodoro é de 480 a 575. Cassiodoro. Deixa eu até mudar aqui rapidinho. Cassiodoro. Nega, deixa eu mudar o rabiscador. Para ele, Cassiodoro, a música possuía vínculos estreitos com a religião e com aspectos científicos, matemáticos. Portanto, um de seus objetivos era conciliar. Conciliar, conciliar o que? Conciliar, conciliar o pitagorismo, fundamentos pitagóricos com os cristãos, né. Como a gente já viu, ele tentou sistematizar a tradição clássica, né. E juntar, né, o cristianismo com o pensamento pagão, se há de convir, né, que dá um trabalhinho. Os textos de Cassiodoro dirigiam-se para o público, né, de nível médio. O que lhe confere um forte teórico pedagógico, né. Cassiodoro não escrevia. Ele não escrevia para os grandes gênios. Escrevia para o cidadão mediano. Então, a média da população podia acessar e compreender o que ele estava dizendo. Ele tratava, sim, também, do quê? Dos efeitos psicológicos e sensíveis da arte e da música, né. Como, né, lembrando que ele tentou aqui, ó, fazer o quê? Ele tentou conciliar o cristianismo com o pitagorismo, correto? Ele tentou conciliar o cristianismo com o pitagorismo, né. Então, ele pensa nos efeitos psicológicos, das artes, da música, como pensou lá, Pitágoras, né. E a utilização na religião. Religião qual? Catolicismo. Vale lembrar que... Nesta época, a única igreja que existia era a católica, tá. O protestantismo, o anglicanismo, né. O teranismo. Só vai surgir na renascença. Nós temos no meio da Idade Média. O cristianismo católico, ele surge. Lá atrás, na antiguidade, né. No ano zero. Ok? O Cássio Douro compreende a música como a maior de todas as ciências. Pois é vista como ponto de convergência entre dois mundos. O ético e o intelectual. A música é a maior ciência de todas. Pois ela é um ponto de convergência, tá. Entre um mundo ético e intelectual. A música para Cássio Douro, tá. A música para Cássio Douro... É a convergência entre um mundo ético e intelectual. Por isso... Por isso... Por isso... Por isso ele... Ele entende a música como a maior das ciências. Beleza? Ele é ético na medida em que a música sonora através de seus efeitos psíquicos provocadas no ouvinte simboliza a harmonia física e moral. Harmonia física e moral. Por isso ele é ético. Essa harmonia física e moral era causada pelos efeitos psíquicos da música, tá. O prazer causado pela escuta é fundamentado para o bem-estar do corpo pois reflete o equilíbrio na alma. A música era escolhida em função do equilíbrio da alma. Seria isso um... uma pré-história, talvez, da musicoterapia? Lembrando que ele está falando de Pitágoras. Ele se apoia em Pitágoras. Como nós vimos ali, ó... Cadê? Aqui, ó... Conciliar o cristianismo com Pitágoras, né? Como nós vimos. O aspecto intelectual acentua o lado científico-matemático, já que a proporção e a harmonia se relacionam, se realizam. Nós vimos que a proporção... Nós vimos a proporção das figuras matemáticas lá, que são... As figuras matemáticas, as figuras de som, né? Que é o que a gente escreve a partitura. Elas são proporcionais, ok? Elas são propor... E aí, pra você entender essa proporção, né? Que se realiza... Essa proporção, esta harmonia que se realiza nos sons, né? É preciso você usar o seu aspecto intelectual para compreender a parte científico-matemática da música. A proporção é compreendida como objeto da música e, ao mesmo tempo, pode ser encontrada em todas as coisas. O todo é regido pela música. A proporção... A proporção... É um objeto da música, né? As partes da música, uma coisa dentro da música. E, ao mesmo tempo, essa mesma proporção é encontrada em todas as coisas. Portanto... O... O... O todo é regido pela música. Caçodoro considera essencialmente a música como harmonia... Em ritmos interiores, tá? A música, harmonia e ritmos interiores. Por esse motivo, obedecer os mandamentos divinos significa realizar, por meio das palavras e ações... Essa harmonia superior. Por que obedecer os mandamentos divinos? Porque os mandamentos divinos, como a gente sabe, já viu... Está relacionado... Está relacionado... A harmonia... A equilíbrio... A beleza... Então... Para você... Para você... Obedecendo os mandamentos divinos, você está obedecendo a harmonia... A música... E a música... E fazendo isso, você está realizando... Por meio de palavras e ação... E ações... Esta... Harmonia superior... Sobre a música sonora... A música que a gente conhece como música de fato... Cássio Douro apresenta sobre duas formas... A primeira que ele apresenta é a... Sinfonia... Lembrando que sinfonia aqui... É a sinfonia conforme Cássio Douro apresenta... Não é conforme a gente entende ou de sinfonia e de orquestra sinfônica... Até porque o significado dessa palavra foi mudando... Com o passar dos anos... Até chegar no que a gente entende hoje... A sinfonia é a que produz a melodia... Sinfonia aqui é melodia... E a voz é considerada um instrumento natural... E superior... Será composto de três partes... A sinfonia... A harmonia... É o estudo da consonância entre o grave e agudo... A rítmica... Que está relacionada a... A acento e duração das palavras... Está relacionada a letras... Isso é a parte de pronúncia... A pronúncia correta... E a acentuação... A pronúncia correta das palavras... A duração de cada sílaba... E a acentuação de cada sílaba... E a acentuação de cada sílaba... E juntando isso aqui com as notas... Só que basicamente é o que a gente chama hoje de prosódia... Se eu não estiver muito equivocado... E tem aqui... A métrica... Que estuda a sucessão... De longas e breves... Aqui é só a parte... De raciocínio das... Sílabas... O segundo tipo de música... Caciodoro chama de música artificial... Pois ele é produzido por instrumentos... Lembra que a música natural era feita pela voz... E como ela é artificial e ela é fabricada... Porque os instrumentos eram fabricados... Ela é considerada inferior... Porque teve trabalho manual... É assim toda a Idade Média... Aqui tem... Influência... No pensamento da Antiguidade... Platônico... De Platão... Aqui se refere a música vocal... Aí vamos falar em Santo Isidoro... De Sevilha... Que foi Bispo de Sevilha... Espanha... Isidoro de Sevilha... Viveu entre... Quinhentos... E sessenta... E seiscentos e trinta e seis... Segundo De Bruyne... Isidoro... Isidoro... Propou uma extensão... Uma... Separação entre a arte... Da música... E a ciência da música... Ele diz... Ele diz... Ele entende... Ele considera que... Ambas... Visam o conhecimento... Sendo que a primeira... A arte... A primeira... A arte... A arte... Orienta-se para a fabricação... Enquanto a ciência... 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 Sobre... Realmente... Só o raciocínio... O conhecimento puro... Só a parte... Racional... Né? Então... A arte seria... Empírica... Né? Seria meter a mão na massa... E... A ciência seria o racional... A arte... Vista como ocupação do espírito... Né? É uma atividade liberal... Mas enquanto produção de obra... É uma atividade civil... Sim... Pois a intervenção da atividade... Manuais... Exato... O que é que acontece? A ocupação do espírito... Lembra que a gente falou... Que na história da filosofia... Alma e espírito... Foi mudando de nome... Até chegar a mente... Psicologia... A ocupação intelectual... Né? Então... Enquanto... Ocupação intelectual... É... Uma atividade liberal... Pois faz parte... Pois poderia ser considerado... Né? Parte... Não é... É considerado parte da... Das artes liberais... Né? Enquanto produção... Né? Ela é uma atividade servil... Porque para você produzir algo... Você precisa... Usar seu corpo para fazer... É... Uma atividade servil... Uma atividade servil... Na medida em que você usa... A mão para escrever... Mas o pensar aquilo... Mas o... Pensar o que será posto... Na... No papel... Aí seria liberal... Tá? Em relação a música... Música mesmo... O Isidoro... Ele engloba... Tanto a música artística... Como a científica... Né? Ele trata... Dessas duas questões... Né? Que a gente já explicou ali... Agora há pouco... Isidoro introduz... A novidade... Qual é a grande novidade... De Isidoro... Ele subdivide... Ele subdivide... Ele subdivide... Ele subdivide os sons instrumentais... Ok? Em que? Em sopro... E toque... E... Esses aqui... De sobre toque... Ele ainda divide... De outra forma... Como os percussivos... E... As cordas... Pinsadas... E aí... Por hoje é só pessoal... Estamos terminando aqui... Com 22 minutinhos... Né? Com o jumento aqui... Tocindo... Feito... Sei lá o que... Mas... Tá bom... São aí... 11h40... Tô desde as 7h da manhã... Falando com o computador... É... Tá bom... Por hoje é só... Então... A gente volta aí... A qualquer momento... Pra... Encher a paciência de vocês... Falar mais um pouquinho... Né? E reclamar da vida... Enfim... E botar texto pra vocês aí... E é isso... Então... A gente terminou por aqui... A... A patrística... Né? Que aí... Eu realmente... Eu tenho dúvida... Se vai ser a primeira parte da Idade Média... Ah... Se vai ser a primeira metade da Idade Média... Ou o primeiro terço da Idade Média... E francamente... Eu tô em dúvida... Se eu vou... Se eu vou falar sobre... Um pouco sobre filosofia árabe... Né? Eu realmente não sei... Não sei porque... É um monte de conteúdo... É... É... Idade Média tem uma parte de conteúdo... Pra falar sobre música... E ninguém fala... E ao mesmo tempo... Eu fico com receio de falar... E ninguém também... Ninguém vê... Porque ninguém fala... Como ninguém fala... Ninguém conhece... Ninguém... Não tá muito afim... Né? Ela tem um certo receio também... Então é isso... Eu não sei se essa vai ser a primeira metade... Ou o primeiro terço... Não sei se eu vou falar um pouco sobre filosofia árabe... Mas... Enfim... Aí... Se eu... Quando eu estiver... Concluindo o Escolástica... Eu penso nisso... Eu ainda tenho bastante coisa pra frente... Se a... Se inscreva no canal... Aperta o sininho... Não tem uma paz de tempo que eu não falo isso... Ai... Que beleza... E até... Até a próxima... Se quiser compartilhe... Fica à vontade... Né? E é isso... Até mais...